Música Foi a primeira ação do projeto Rolim de Moura pela vida Durante o pit stop onde os motoristas foram alertados por meio de panfletos Dos males causados por uma das drogas mais devastadoras Além do crack, a campanha também conscientizou sobre o consumo do álcool Considerada porta de entrada para o uso de drogas ilícitas E por isso que a gente formulou essa campanha com várias atividades Para que ao longo do ano a gente sempre esteja trazendo para a sociedade Qual que é o prejuízo da droga, qual que é a importância de você ter sua família estruturada De você ensinar seus filhos, para que não se envolva com essa droga Especialmente o crack, que é de muito difícil recuperação Autoridades e convidados participaram do pit stop O delegado regional de polícia civil trabalha estratégias da campanha E chamará a comunidade a se engajar na luta contra o crack Juntamente com os órgãos que abraçam esta causa Nós iniciamos um movimento, vamos dizer assim De conscientização da nossa sociedade, da nossa comunidade Desse tema tão importante que é o combate à droga, ao crack E a ingestão de bebida alcoólica por adolescente e criança Aqui na nossa cidade, Rolim de Moro e região Representantes do ProERD e ProJovem São os responsáveis a disseminar dentro das famílias O objetivo da campanha Novas ações deverão ser realizadas ao decorrer da campanha Música Música Legenda Adriana Zanotto